Não tá, não tá. Ele tá jogando comigo aqui. Ele deles é traidor. Facione, não fica assim. Não fique triste, Facione. O DW vai jogar no meu lugar. Oi? Oi o quê? Oi o quê? Não, eu escutei meu nome. Você vai jogar no meu lugar. Ah, eu tô farmando aqui, né? Viu? O que eu faço pra lutar contra o Sunil Kong? Ó, vai ser difícil, viu Darwin? Você vai ter que ficar pokeando ele. Complicado. Não existe um counter específico, né? Redução de cura e tal. Mas... Você vai ter que ficar pokeando ele. E tentando não tomar a porretada dele. Falei, Pior Games. Jogou Outriders na época? Joguei, joguei com a Lucard, inclusive. Eu curti. Só que caiu na mesma coisa que caiu. Tá caindo os jogos, entendeu? Eu jogo até um certo ponto. Depois eu fico... Pra quê que eu vou continuar jogando? Mas o Outriders é muito legal. A gente zerou o Outriders. Pelo menos eu concluí a história do jogo. É... Achei bem legal o Outriders. Mas eu gosto de jogo de tiro em terceira pessoa. Muito bom. David! Meu coração... É meio torto aqui. Mas é de coração. Obrigado pelo resub. Jogaria Smash com a Comunidade BR. Tá tóxico ainda? Tá tóxico. O David Wesley, muito obrigado pelo seu resub. Viu? Chuva de carecas pra você. Que você esteja gostando dessa live maravilhosa. O primeiro kill aqui vai ser dedicado a você, tá? Tanto se eu morrer quanto se eu pegar o kill, tá? Fique bem claro isso daqui. Obrigado, viu, David. Em breve teremos sorteios. Vê se você ganhou os 100 carecões. Primeiro kill da partida, né? É... Vou dedicar a ele. Você jogou Outriders ou pior game? Eu zerei com a Lucard. Lucard na época me carregou no Outriders. Nossa. Sério. Ele ficava falando, sua build tá horrível. Seu personagem não dá dano. Como que é a música? Deu um trocado pro careca. Pagar o implante. Outriders. Fico lisonjeado. Obrigado, meu David. O pessoal tava falando de tristeza. Eu estou triste. O Facione está bolado comigo, olha. Ah, errei. Errou porque é ruim. O que é isso? O que é o sangue? Seu esquerdo poder está atingido. Estou no BR. Você fez uma playlist com esse guia de personagens que você está lançando no canal? Ah, está na playlist de guia para novatos. É o básico dos personagens para quem está começando. Eu voltei agora a jogar. Acho que estou na metade da campanha. Jogando de trapaceiro. É bom, Outriders. Eu... Eu acho que aquele jogo ali, cara, ele tinha um potencial enorme para ser um jogão. Só que o problema é que ele foi um jogo muito caro, né? Caro, né? Acho que ele está no Game Pass hoje em dia ou não está? O Loki e a Aphrodite foram para a direita. Puts, mano... Eu devia ter teleportado. Eu achei que ia matar. Droga. Eu achei que ia matar e não teleportei, velho. Um inimigo foi matado por você. A Thaís faz muita falta, é porque ela não sabe a falta que ela faz. Tá no Game Pass, né? Boa noite, Vraum! Tudo bem, Vraum, 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 tudo bem? Outriders, gostei. O jogo é bem otimizado, é leve, né? Fregabilidade incrível. Só que depois que a gente zerou, ficou sem o que fazer, porque é só repetindo, né? Acho que os únicos jogos que conseguem se manter nesse esquema é o Warframe e o Destiny. Os dois ainda se mantêm. Ele vai lançando os conteúdos, viu? Uhum. O Gob está viciado em Dead by the Light, Dead by the Light. Ele é o Gob. O Gob é o Gob já, meu filho. O Gob não tem como ter outro Gob. É o Gob e o Gob só, entendeu? Entendeu? Então não tem como o Gob e o Gob. Gob e o Gob. É tipo um Destiny, sim. Só que em terceira pessoa... O bem que o Destiny dá pra jogar. E o No Man's Sky? No Man's Sky? Eu não sei. 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 Uhum. Como é que minha ult cancelou assim, mano? Ah, mó mentira, velho. Minha ult cancelou. Como assim, cara? A animação foi, mas a ult não foi. What the fuck? Eu tive que lutar duas vezes pra sair uma. Ah, a Frost foi pra esquerda. Droga, velho. Treta entre irmãos. Skin do Todd Anjo não tem. Não tem. Ainda. Né. A breve Harry S. faz. O Last Dance do CS vai jogar na Imperial. Viu? Cara, eu não sei de nada de CS. Eu zero. CS eu sou um completo ignorante. Tentei jogar uma vez. Só morri. Ué. Os caras tão roubando a nossa selva, velho. Cadê o jungle? Cadê o jungle? Uhum. Uhum. Tava na base. Cadê o jungle? Agora, tem um jogo aí que eu vou jogar. É o que eu falei. O Shadow Warrior 3. É, só que ele é um FPS, né? Ele é um jogo... A história... Não sei se vocês já chegaram lá. Tá vendo? Eu joguei o 2. A Devolver me mandou... Aqui pra testar. Ele é bem... Trash o jogo. Mas é legal. Cadê o lock? Tá aqui no meio. Tá ali na direita, velho. Ele morreu. No meio. Ah, morri na 3 dela, velho. Acho que gastou o ult. Não gastou um ult. Ela tinha ult. Ele. Então ele gastou. Meu, o Café Beat. Ele ainda tinha ulti E eu também não ia matar Ia sim Ia não Amanhã tem um joguinho novo pra trazer na live Metroidvania Meu Deus, que útil horrível de Thor Faz isso com meu main não Que isso, Denão Me ensina a jogar Tá lutando Um menos obstáculo na mancha Gastou Gastei também Ele lutou Nossa, aí jogou, tá Morreu Salve, Mavini Tudo bem? A doce ali salvou Você tá bem, Denão Me ensina, Denão O Loki foi lá pegar Pegaram o kill Na paz, Mavini Aí sim A paz é o que devemos buscar Mas se não encontrarmos Levaremos o ódio e a guerra Boa noite, Overlord A 3 do Thor não foi nerfada Ela foi reworkada Ela é melhor pra você direcionar contra um adversário E o dano em área menor, entendeu? Ela tem um giro final que bate exatamente no meio Que é bom pra você direcionar pra um único adversário Eles deram um rework nela Eu preferia a da antiga O Multiverse é um troll O Multiverse, se um dia eu te encontrar na vida real Vou te dar uma chinelada na cara Você vai ver, seu safado O Multiverse, ele encarnou O personagem Ele não sai mais do personagem O que? A skin da Persephone Pro Batman The Cell Legends O que tu acha? O Multiverse é um sem vergonha Tem um cara aqui da solo, mano Como era antiga Ele saia girando e causava dano em área só De quem? É, era essa outra Tem um monte de gente aqui no meio Tem um monte de gente aqui no meio Tem um monte de gente aqui no meio Morreu Tem um lock e meio Fecha no lock Droga Morri Pô, essa porcaria dessa Afrodite veio me atrapalhar, hein Cara, eu ia virar no lock ali Ó, mata essa Afrodite aí, velho O cara tá entrando embaixo da torre Bora no ar, mata ela Tem um ter de vida, tá? Caraca, o cara tá folgado, mano Tá Boa noite, Alexander Boa noite, Destemido Falei doja Ele só girava Ele girava igual um peão Folgada Fazer anticura pra ela, você vai ver Aqui eu vou fazer anticura, tá? Afrodite, ela tem uma cura muito forte Esse item inicial no toro é bom? É bom porque eu não vou evoluir ele Eu vou trocar no final por outro item Então é o melhor que eu posso colocar na jungle É isso daqui É isso daqui Um constructed UmTok little Um Um O inimigo foi roubado. Eu comei aqui sim. Recapitulada nas dicas de Morgan que eu perdi. Não passei, João. Não passei. Tava esperando. Terminar aqui eu te passo. Você tá falando a Morgan e Faye, né? Ah, aniversário do Doja. Quantos anos, Doja? Parabéns, Doja. Quantos anos você tá fazendo? Quantos aninhos, Doja? Doja, parabéns. Tudo de bom pra você nessas datas queridas da vida. Onde é que ele parabéns? Oh, meu Deus. Pô, eu errei tudo, velho. Ele foi pra cima da no ar na hora que eu ia cair em cima dele, mano. Seu buff no ar. 16, Doja. Saudade dos meus 16 anos. Jogava futebol e comia barro na rua. Parabéns pra você nessa data. Ai, não pegou, velho. Muitas felicidades. Gente, parabéns, Doja. Tudo de bom pra você. Muita... Muitas felicidades. Muito amor, muito carinho. Muitas séries na Netflix. Muitos tweets nervosos na internet. O que mais? Galera, amei, galera, amei. Muitos banhos de sol. Caramba. Muitas perebas no braço. Matei. Ah, desculpa. Parabéns, Doja. Oi, Carlos. Pertando, aniversário a gente tem descontos no sub? Não tem, só no Subway. Olá, Nite Força. Um verdadeiro líder pega o seu celular. Matei ele. A Noa tá pegando os kills, cara. Cara, filho. Eu não tenho condições de matar ninguém. Parabéns, Vildoja. Calma, Maria, do bairro. As pessoas pedem pra eu matar o cara, mas o cara não quer morrer. Como é que eu vou matar um cara que não quer morrer? Vocês têm que pensar também no lado do cara, ué. Não é só eu querer. O cara tem que sentir vontade de morrer. Ah, mas primeiro tu mata e depois tu tá respondendo. Ah, depois eu pergunto se ele tinha vontade de morrer. Moço, você tava querendo morrer mesmo? Ou foi sem querer? Se ele não responder é porque ele queria. Entendi. Morto não fala. Tem um filme chamado Morto não fala. É brasileiro. Muito bom, inclusive. Com Daniel Oliveira. Morto não fala. É de suspense e terror. Morto não fala. Tem um filme chamado Morto não fala. Quero não. Quer sim, poxa. Lógico que quer. Quero não. Não tem o que querer, ué. Estarei lá, ué. Poxa, não pode mais agora dançar com a noiva. Infelizmente não. O privilégio do noivo agora. Que isso? Que absurdo é esse? Ai, ai. Ai, ai, Siris Games. Que absurdo é esse? Você tá revoltado comigo. Eu sou do Medeiros. Mais um 15. Amanhã eu vou com mais um. O que eu vou te dizer, né? Você... O que é o nome? Você está... O nome pra isso, né? Que isso? Que isso, óbvio. Que isso, cara? Pra ver meus advogados. É, infelizmente, né, Siris? O que é que você leva pro lado de lá? Que eu tô indo pra lá? E o bicho me segue? Não. Não? Sim. Caraca, o Medeiros é meio... O Medeiros é... O Medeiros é... Metade do cérebro dele é burrice e a outra metade não existe. Não é possível, cara. O que é que eu levo pro lado de lá? Porque eu tô indo pra lá. O menino tá atrás de mim, né? O que é que eu posso fazer? Não é possível, cara. O que é que a água tá molhada? Ué? Parizão, o Medeiros. Caraca, você tá defendendo o Medeiros. Ah, mano. Medeiros tá com o Lachá aqui, salado. É verdade. Você tem um ponto muito forte aí. Ah, não! Que isso? Nãããã! É que você não viu a jogada. Ah, não, cara. Eu teleportei sem querer. Tá bem, careca. Não! É, ele tem que instalar o Lachá aqui. Não, 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 não. Eu morro. Só uma coisa que já solte. Morri pra torre, pelo menos. Só falta 35 levels pra ele chegar lá. Quero um kill, quero um kill. Fica assim não, Fasione. Pelo amor de Deus, Fasione. Pense nos momentos bons que ainda virão. Pense nos momentos bons. Um momento bom. Caraca, me ajuda upar. Me ajuda upar, moço. Eu desinstalei o jogo. Eu tive que ter espaço aqui, cara. Como é que eu vou te ajudar upar? Despaço pra quê? Pode estar lá uns jogos que eu ganhei aqui. Pra poder testar pros caras. Tem um Anuza aqui, cansado. Tira. Torce up. Talvez o Anuza seja na Gold Fury. Tá sim, solta o ex. Tá sim. Pode roubar os kills tudo, Darwin. Deixe que você pegue eles. Porque eu não vou conseguir pegar mesmo. Tô aqui, ó. Só existindo. Eu vou cair na cabeça dela. Então vai. Não deu range. Já gastou ult. Já gastou ult. Não deu range. Peguei um kill. Eita droga, virou dragão. Sai, sai, sai. Fudeu. Fazei. Só não gastou ult. Errei. Tá em Stunt Cast, viu, gente? Eu não erro de propósito, não. É porque eu sou ruim mesmo. Tá de vez em quando, né? Tá em Stunt Cast, a minha 2. Ela sai na hora que eu aperto o botão, olha lá. Ah, não. Não tá em Stunt Cast, não. Acho que é por isso que eu tô errando. Erro no meu erro. É, então. Eu achava que eu tava em Stunt Cast, por exemplo. Não, estou errando. Não, estou errando. Estou errando porque eu sou ruim mesmo. Cara. Tô entendendo. Só vai. O gameplay não é perfeito. O Loki vai me engancar. Ah, não deu. Minha 2. Eu vou até o inferno se pegar o palhaço. Matei. Caraca, no meio da partida aqui. Já instalou de novo. Culpa do Medeiros. Já falei que é tudo culpa do Medeiros. Parece que os Knights da Ronda têm uma nova abertura. O Medeiros que me incentivou a desinstalar. Perca de tempo, pô. Brinks. Mas nas suas costas tem um Monkey aí. Eu tenho que... Aí, eu falei? Sai, eu socorro, moleque. Eu vou morrer. Morreu, 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 morreu. Morri, droga. Carco da Atalanta no Loki, velho. Ah, mas todo mundo... Esse item tá uma perda. Todo mundo fazendo qualquer personagem daí, cara. Eu fiz no... Na última partida. O pessoal só não faz em Mago porque não dá. Eu não vou fazer crítico aqui, galerinha. Porque eu tive que fazer... Fazer a redução de cura, entendeu? Eu até posso fazer o crítico aqui, se eu quiser. Mas eu vou apostar em penetração. Porque eu vou fazer o último item com o manto da Discordia. Então, eu vou fazer penetração aqui, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Fazer uma dominância. Padrão, mesmo que instante, é? Hum, hum. É mesmo? Será? Pedir socorro pra Jerez. Pois é, o Vitor. Triste. Simplesmente triste. Dois no meio. O Afini tá morando aqui no meio, né? Ô moço, alguém pega o Cetro lá. Vai acabar o Cetro, ó. Ninguém pegou. Afrodite não equipa a Atalanta, ô Taffy. A Atalanta aí tem de dano físico. Recua midi, você vai morrer. Não tem como te salvar, você vai morrer. Ah, mano. 300 ult em mim. Tó sub reinando. Não fale isso, isso dói. Nossa, Dibrei bonito, moço. Vai passar lá na Rede Globo, lá nos melhores momentos. O que é isso? É? Eu vi. Melhores momentos. Qual a história do Smite? Os deuses começaram a brigar por causa de adoradores. Aí ela se desenvolveu, tipo... Não consigo te contar, entendeu? Porque tem muita coisa que rolou. Eu ansio na cara. Tem ult. Ela já gastou? Ah, não dá. O cara... Matei alguém, velho. Conseguiu recuar, mano. Eu errei minha ult. Mata o cara sim. Ah, já era. Errei minha ult. O cara recuou. Todo mundo infernado. Eu morri. Você tá dando TP de Thor? Não sabia. É só apertar o botão do martelo mais uma vez. Há um dele. Você joga e aperta de novo e ele teleporta. Faz um vídeo sobre a história do Smite. Eu até tentei fazer uma vez, Calanga. Mas a história do Smite é contada através de revistinha. Através dos eventos. É muito complicado. É bem intenso. Boa noite, Anumu. Um dia os deuses descobriram o Facebook. É. É tipo o Wilson. Nas suas costas. Da Tucci. Lá vai uma ult então minha. Ah, ele foi pra lá, velho. Acho que ele ia vir pra cá. Não vai me dar KS não, Medeiros. Safado. Safado. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Você zoneou ele pra mim, pô. No ar também contribuiu muito com o ultimate. Boa noite. Exterminator. Exterminator estranho. Se até o DW ficou perplexo com você. Medo, né, cara? Perplexo. Né? Quer dizer que você é sinistrinho. E olha que o DW, o DW, o DW. Caramba, eu não sei se isso foi um elogio. E o... O DW, cara. Foi da esquerda aí, mano. DW é raio de core. Jogar Lost Ark é ter ele. Olha lá, começou. Tá andando muito com o Facione, hein. Tá andando muito com o Facione. Não, mano. Tá jogando agora. Tá girando, tá girando. Ele. Tem ult, tem ult. Não dá pra pinta ainda. Cadê o Lost Ark? Cadê o Lost Ark? Para com isso, Medeiros. Fazer o Rock. Mas não morre que a gente tá... Ela tá cheia de... Olha lá, olha a vida. Coisinha pra sair viva. Cadê aí, Medeiros? Tô morrendo. Boa noite, Paulo CS. Tudo suave. E você? Cadê o Amangas, Atais? Você mata, você mata, você mata. Cadê o Amangas? Ah, atingiu, gente, velho. Cadê o Amangas? Cadê, Sirius? Cadê o Amangas? Eu não estou jogando. Para de me impressionar. Eu vou aguentar viver. Vou dar uma de Monark aqui, hein. Estou sendo boicotado. Que isso? Que isso? Nossa, achei que era um Blink do Loki aqui, mano. As grandes corporações estão fazendo isso comigo. Eu não entendo, mano. Ele defende a liberdade de expressão, mas quando a empresa privada vai dar a liberdade de expressão nele, ele fica chateado. Eu não entendi. Contra ele não vale. A liberdade de expressão lá do YouTube, mano. O Monark é um trouxa. Poxa, e se o Mano, mano, se o YouTube quiser banir o Monark da existência do YouTube, ele bane. A empresa dele, sim. não deixou monetizar, pô. Acabou de cortar o cabelo, Paulo César? Aí sim, hein. Aí sim. Eles fazem o que eles quiserem, tá ligado? Se o Twitter decidir que a partir de agora o Monark não pode mais twittar, quando é que vai fazer o quê? Nossa, ele não vive mais. Vai twittar. Nada. Nada. Ele não vai fazer nada. Exatamente nada. porque a empresa é uma empresa privada. Ele não tem direito sobre a empresa privada. Eu, se fosse o Monark, chamaria o Kim e processaria o YouTube por expressar a liberdade de expressão dele. Oxi. Eu acho que eles vão pro Fire. Então vai defender. Eles podem usar a liberdade de expressão. Mais ninguém. A partir da hora que... A partir da hora que a empresa... que a empresa privada tem só as regras. Se você quebra a regra na empresa privada, você tem que só aguentar. Exatamente. Dá pra eu cair no meio? Dá. Bom, no dia já gastou bids. Não no meu range, não. Como... Como... Dizia os caros amigos libertários. Se você tá achando ruim, faz seu próprio. Vai pro V-mail lá. Não, é. Faz seu próprio YouTube. Ah, eu vou morrer, cara. Se o Unicone que tá vindo, tem um Loki espreitando também. Não vai dar. Abri um... Abri um site... Abri um site na internet. Ospeda ele num servidor. Ai, o Loki nas suas costas. Posta vídeo lá. Nossa, mano. O Loki só tomou. Quem é a PT? Medeiros... Não, é Medeiros, Hashiro, Dovaquim. A Artemis é... Morreu o Loki? Não. Diga Facione o que você precisa. Cadê esse? Cadê o que, Facione? Aquele jogo que começa com ele. League of Legends. Tô dando pra com o cavalo. Esse mesmo. Cadê ele? Ah, mano. Ela foi pra direita, velho. Já abriu... Já abriu o Loki? Não, é. Sirius, se não eu jogar Lost Ark, você vai ter que jogar o Loki. Decide. Pô, gente. Mas Afrodite tem urs toda hora, velho. Alguém mata esse trem aqui. Mata esse trem ainda, velho. Matei um, moco. Acho que ela assistiu teu vídeo lá do Redstone Intervalo. Poxa, cara. Impressionante, Sirius. Vai ter que ser isso aí. Cadê? Você tocou com 1.29. Ou você joga Lost Ark, ou você joga Loki. Qual que você prefere? Facione. Eu não posso, Facione. Eu tenho uma reputação a zelar. Eu sou anti-Lol. Então você vai jogar Lost Ark. Ah, mas Lost Ark não me põe desafios. Posso jogar com você? Ô, Kalanga, seu level é muito baixo pra gente jogar, infelizmente. Time fez anti-cura? Não, só eu e o Medeiros e a Mulan. Faltou os outros amiguinhos fazerem. A Nua tá fazendo, eu acho. O Lost Ark não me põe desafios. Se desafia, vai lá pro PVP, pô. O PVP é equilibrado. Não adianta eu upar minha conta. Se eles é o primeiro player da história que acha ruim o PVP equilibrado. Eu vim do MMA Hardcore, pô. É, ele gosta de levar 2 hits e morrer. Olha, se eu tiver com minha conta forte, eu não vou levar 2 hits e morrer. 3. 3. Pode lutar aí, dá 3 contra 2. Ô, Sirius, você quer que o Daniel Paladino invoque 2 Magic Wall em você, Sirius? É isso que você quer. Não, Sirius. Então, é que os dois, ó. Se eu tiver forte, eu não vou morrer pros caras. Qual level eu posso jogar? Eu grupo o pessoal a partir dos 60, Kalanga. Não é não, Sirius? O quê? Nossa, você tem alguém aí. O Daniel Paladino vai te invocar 2 Magic Wall. Jogou 2, 3. Sono, seu broxa, me ajuda. Ah, mano. Eu morri por ano não. É isso que você quer. Se você quer uma Magic Wall, a gente tá sabendo que isso. Eu quero uma Magic Wall. Eles vão fazer a Eirinha lá, Sirius. A Eirinha não. Pô, cara. Melhor meme do mundo. Eu quero uma Magic Wall. Tem bagulho que tem de relacionamento e alguns NPC, eu quero. Ô, Kalanga. Mas hoje eu tô jogando com subs, Kalanga. Fala aí, Arthur. Salve. Você ganha algumas coisas se você aumenta o relacionamento deles. Tem alguns NPCs que tem relacionamento que é a verdadeira confiança, que é... Ele confia 100% em você e tem uns que tem a confiança afetiva. Eu morreu, eu morreu, cara. Que aí é um nível acima da... Volta aqui, Dragão. Nossa, o Dragão tá tanque, velho. Vai, Tch. Tá. Vai de neutro, pra amigável, pra amigo. E aí, verdadeiro amigo, que é a verdadeira confiança. Parece uma relação com o Medeiros, ele tá em neutro. Caralho. Depois fica chorando de madrugada no atos. Poxa. Eu nem fico de madrugada no atos. Fica. Como retorna a base. Fala, Alessandro. Só apertar o B. Aperta o B. Você retorna. Tecla B, ó. Só que se você tomar dano, você cancela o teleporte, tá? Aí você tem que apertar o B num lugar onde não tenha minions ou adversário te batendo. Fazer esse buff aqui, ô, meu Deus. Fazer esse camp aqui. Vai liberar o Cetro. O Facione, não fique triste. Fiquei sabendo que você é muito legal. Ah, tem que me zoar pegar, olha. Olha o tamanho do olho da... Ah, não, não pegou não. Eu aqui julgando o cara. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ah lá, ó. Já tenho 10 kills. Vocês estavam aí me zoando. Ai, que... O cara ali, ó. Não pega kill ali, ó. Porque eu tava dando uma colher de chá pro time adversário. Tá todo mundo no meio aqui, véi. Fasione, não fica assim não, Fasione. Eu já tô imaginando a sua cara de tristeza. Você nem tá triste, seu safado. Dá pra ganhar um cara sem a esquerda, hein. Eu tô triste porque essa gente instalou. Eu tô triste porque eu tomei vacina e ela tá dando reação. Vixe, eu falei pra você. Ah, mentira. Falei pra você que você ia ficar careca, Fasione. Não, nem isso. Nossa, eu tomei a da Jones. Jones e Baby. Nossa, meu braço tá doendo. Pô, Medeiros, tacou fogo. Você tá com o braço doendo? Por isso tem que malhar, Fasione. Vai ficar com o braço forte, pô. Braço doendo, corpo doendo, cabeça doendo. Ai, 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 ai. Mas sabe o que eu tô fazendo, Silvio? Bate, Medeiros. O quê? Uppando o Lochiar. Nada te impede de upar, né? Nada, nada. Tomando um gato, Medeiros. Tomando um gato, Medeiros. Explosion. Vou morrer, o Lochi vai me pegar. Vai, nada. É mentira. Power off careca. Off the careca. Fasione tá com o braço doendo, galerinha. Culpa do Lost Ark. Cês viram ele falando? Por isso que eu não vou jogar. O que dizer de um adversário da Taunt no final da arena quando tem um outro FK? Ah, bando de safado, né? Nunca ganharam nada na vida. O Fafni tá tancando tudo. Mas pensa pelo lado bom. Cê só tá com o braço doendo. Uhum. Mas eu tô com o corpo doendo. Ah, então não tem lado bom, não. Posso jogar quinta? Pode. Quinta tem amistoso. Todo mundo pode jogar. É ruim, né? O braço fica quente. Fica quente. Pegando fogo. Ah, droga. Maldito o Lochi, cara. Na hora que eu ia pegar ele. Nossa, onde é que tá os caras, mano? Tão treino meio. Treino tudo pra esquerda aí. Cadê o front line, né, amiguinhos? Recua. Ah, ele não morreu. Vai morrer agora. Nossa, ele é outro lugar. Voltou. Eu subi, eu tô no céu. Eu tô voando. Eu tô legal. Eu botei foguinho. Ah, os caras fugiram. Os caras fugiram. Os caras meteram o pé lá, ó. Tão de fuga. Vou voltar à base. Um subir tá no céu e o outro bota fogo. Dá pra atacar o Fire Giant, sim. Tá, ataca. Combinação, isso aí. Oi? Um subir tá no céu e o outro bota foguinho. É... Que... Tem algo de errado aí, hein? Balonistas, né? Balonistas. Fala aí, Dignos. Não fique triste, Dedado. Pra que o Sears? Vamos fazer o... Pra que o Sears? Eu sou, por acaso, o carregador, palhaço. Primece. 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 Os CS eles falam assim? Uhum Caralho, eu não quero jogar CS Toma a bolinha então Tem gente muito estranha, cara De veras estranhas Faltou um bom Ah, agora estou na 3, o... O som... Você não sabe, Sirianti? Não tem Não Não, mas ele tem que falar mais rápido E com mais vontade E o mic tem que estar estourado pra ficar parecido Ah, que cagão, mano Usou a ult bem na... na... Tá batendo, hein Tem um Loki nas costas É, vai ser difícil ruxar isso daqui com o Loki atrás O Loki está atrás? O Loki está atrás? Está atrás Ele vem pra cá e morre O que é que está fazendo atrás? 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 O Loki está querendo pegar a gente O Loki safadinho Entendi, ele está atrás e você querendo te pegar De mim não, estava atrás de tudo A gente não aguentou, né? Só pra mim que as propagandas... Eles não aguentaram? Os mais demoraram uma eternidade pra voltar As propagandas, o Magnificando Você está falando que era usar pra ganhar o baú? O Loki não estava atrás de mim, estava atrás do Medeiros Eu vi Não Eu vi tudo Então, Sirius, a Lady Loki não vai gostar, viu? Eu vi tudo, a Lady Loki não vai gostar, é sacanagem Tava boa sim, amiguinho Tava boa sim, sua build no ar Você fez a mesma, basicamente, né? Tá boa Muita penetração A Lady Loki não vai gostar A Lady Loki é ciumenta, né? É Boa noite Boa noite E a Lady Loki entrou? É É a Lady Loki que entrou É Partida boa para colocar no canal. Será? Comedeiros fidando fica difícil, cara Me segue Mas é aí que fica a emoção? Hã? Mas é aí que fica a emoção? Oxe, não falha isso